Hoje, a presidenta Dilma Rousseff teve um encontro no Palácio do Planalto com deputados federais e senadores da base aliada. O tema foi a relação entre os poderes executivo e legislativo. Nesta terça-feira, a presidenta enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei em substituição à medida provisória que altera a alíquota de desoneração da folha de pagamento de empresas. A presidenta Dilma Rousseff se reuniu nesta quarta-feira com parlamentares da base aliada no Senado e na Câmara. O assunto foi a relação entre os poderes executivo e legislativo. O ministro da Secretaria de Relações Institucionais afirmou que encontros como desta quarta-feira vão ocorrer uma vez por mês no Palácio do Planalto. Pepe Vargas também adiantou que a base aliada vai ser consultada sobre medidas do governo. Nós assumimos o compromisso de medidas, obviamente que medidas que não tenham impactos maiores na economia, todo mundo vai compreender que questões, por exemplo, ligadas ao sistema financeiro, ligadas à Bolsa de Valores, enfim, que eventualmente têm que ser tomadas, elas têm que ser implementadas sem aviso prévio, digamos assim, mas as medidas que não têm esse caráter de nós discutirmos com a base aliada previamente essas medidas. O ministro da Secretaria de Relações Institucionais também falou sobre mudanças feitas pelo Congresso Nacional nas propostas do governo. Pepe Vargas disse que mesmo se as alterações dos parlamentares gerarem aumento de despesas, o governo vai cumprir a meta de economia para este ano, que é de 1,2% do produto interno bruto, o conjunto de riquezas produzidas pelo país. Não há risco nenhum do governo não cumprir o primário de 1,2% que ele fixou, nenhum. Então, se eventualmente o Congresso Nacional fizer algum ajuste nas medidas que nós encaminhamos, faz algum ajuste, faz alguma emenda num processo de negociação que não é exatamente aquilo que o governo encaminhou, encaminhou na proposta original, isso obviamente será ajustado no corte de outros gastos. Um exemplo de mudança foi a substituição da medida provisória que trata da desoneração da folha de pagamento por um projeto de lei com regime de urgência. Atualmente, mais de 125 mil empresas no país não recolhem 22% da folha de pagamento dos funcionários ao INSS. Em vez disso, pagam de 1 a 2% de impostos sobre o rendimento bruto por mês. Na última sexta-feira, o governo propôs alterações nessa taxa. Empresas da indústria e comércio teriam um imposto aumentado de 1 para 2,5% e da construção civil e serviços de 2 para 4,5%. O governo prevê economizar 12 bilhões e 800 milhões de reais no ano que vem. A substituição da medida provisória por projeto de lei com regime de urgência significa que a nova regra ainda não está valendo. Ela deve ser votada pelo Congresso Nacional e sancionada pela presidenta Dilma Rousseff para, depois de 90 dias da sanção, entrar em vigor.